Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio Olha amanhã de sexta-feira 14 de julho de 2017 Manhã com chuva, friozinho, é Chuva e pouquinho de serração ainda Lá para o lado de São Silvano Bairro Aparecido, olha lá Essa é a região, nós estamos vendo o rio, mas hoje está mais clarinho Não está uma serração tão grande como esteve há poucos dias atrás Olha lá o bairro Bela Vista, lá para cima, bairro Pôr do Sol também Vemos o rio Doce, então a serração não está muito grande Na verdade, o que parece serração pode ser também chuva Está caindo, tem vários Lugares aqui da região urbana, da zona urbana de Colatinho É isso? Então eu registro para você que está acordando aí Nesta sexta-feira 14 de julho de 2017 A paz de Cristo Jesus Para você, meu amigo e minha amiga Do blog repórter paulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra paulomaciel da rádio Alegria! É sexta-feira! Está sexta-feira! Vamos lá.